Olá, muito bom dia! Está começando pela Band para todo o estado de Santa Catarina, mais o Mundo Car Mais Show, o seu programa automotivo diretamente do maior shopping de carros do Brasil. Aproveite, o Mundo Car Mais Show já está no ar! Muito bem, nós começamos o Mundo Car Mais Show diretamente da Pemavel Veículos e ele vai trazer ofertas especiais, como sempre. É isso aí, Juanito Oscar! É isso aí, Lufa! Bom dia, bom dia pessoal de casa! Vamos comprar um carro hoje? Olha só, tem uma sequência de ofertas para você, começando com Gol. Tem Gol para todo gosto, esse Gol é prata 2011 1.6 completo e novidade, tem airbag e ABS. É a moda, é preciso, é segurança, aqui na Pemavel tem, gente. Bacana, Juanito! E ao lado temos... Gol também! Em comemoração à Copa, vamos fazer Gol? Gol! Gol 2010 branquinho, vem para cá gente, carrinho legal, vamos fazer um financiamento para você, facilidade para aprovar, vou pagar bem no seu carro na troca, tenho muitas ofertas. Acesse o nosso site lá, pemavel.com.br. Liga para mim, 3034-9223, vou fazer o melhor negócio para você. Com certeza, Juanito! Aliás, Lages e Nova Trento, os mais novos clientes aqui da Pemavel, é isso? É isso aí, parabéns para o seu João lá de Nova Trento e para o seu Walter lá de Lages, compraram um carro com a gente através do programa, são duas pessoas especiais. Um grande abraço para vocês aí, gente. Poxa, querido! Agora vamos de Logan. Esse é um símbolo, Ufa, Renault Symbol 1.6 2010, completinho, um carro 1.6 com porta-mala grande. Do lado nós temos aqui um Peugeot 207 Passion 1.4 completo também. Promoção nesse carro, 28 e 900. Vamos fazer um golo aqui, ó. Olha só, Gol Vermelho 2011 com apenas 25 mil quilômetros. É na Pemavel, gente. 22 e 900, vem para cá. Vamos de Chevrolet agora? Chevrolet Celta 2013, eu disse 2013. Aí sim, hein? Completinho, quatro portas. Promoção, 27 e 900. Promoção e promoção. Agora quero um close ali neste carro aqui. Olha que carro bacana, 2013 Honda Fit, ó. Honda Fit câmbio automático 2013. Carro maravilhoso, carro japonês, é Honda, gente. Vem para a Pemavel, 30 e 34, 9 e 2, 2, 3. O melhor negócio é aqui. Do lado temos 1 e 30, 2014. Ó. Olha só. Tá se fodendo, hein, Nego? Difícil de achar esse carro, hein, Lufa? 2.0 e 14 e 30, maravilhoso carro. Fazer uma promoção nesse carro, 74 e 900. E para fechar com chave de ouro, um carro para a família Ronito. É isso aí, uma SUV maravilhosa, 2012, câmbio automático. Aí sim, hein? Completinha. É na Pemavel, gente. Vem para cá. Vou fazer esse carro hoje, promoção para quem viu o programa, 53 e 900. E presente para o cliente. Tanque cheio e transferência nesse final de semana. Vem para cá, gente. Pemavel Veículos no mundo, caro mais shopping no mundo, caro mais show. Demorou? Vem para cá. Vem, gente. E aí, está procurando um Siena 2011 Prisma Veículos? Tenho um para você. Fala aqui com o Super Aldo. Bom dia, meu querido. Bom dia, meu querido. Bom dia, cliente. Venha ao Shopping fazer uma visita para a gente. Ó. É isso aí. Eu tenho um Siena 2011 1.0 EL completo. O carro tem 45 mil quilômetros rodado. Tá? Um bagageiro grande. Você tem uma família um pouco maior para 26 e 900. 26 e 900 Siena 2011. É isso aí. Qualquer carro que eu anunciar ir no Shopping no sábado não vai passar de 30 mil, tá, cliente? Meus carros são todos eles baratos. Viu só? Vamos agora de C3. C3 2011 1.4 completo, exclusivo, para 28 e 900. Bacana. Peugeot 2009 está aqui na Prisma. Peugeot 2009 1.4 XRS. Esse carro é bem novo também. Um carro bem completo para 23 e 900. Ford Ka 2010. Ford Ka 2010 completo, tá? O carro é totalmente completo para 22 e 900. Tem Chevrolet, Aldo? Tem. Eu tenho um Corsa Classic 2011. O carro tem 45 mil quilômetros rodado. Bacana, hein? Os quatro pneus são originais. Ainda não foram trocados. O carro é bem novo. E eu tenho o preço nesse carro. 23 mil e 900. Eu dou transferido no nome do cliente. Ele está bonzinho. Tem Fiesta? Tem um Fiesta 2010. Fiesta 2010 completo, tá? E eu tenho o preço nesse carro. Eu acho que é um dos mais baratos do shopping. Para 23 mil e 900 reais. Ele está entisicado. O que mais, Aldinho? Eu tenho um Gol 2010 1.0. Quatro portas. Bem bonito também. Um carro bem novo. Para 25 mil e 900. Para fechar com chave de ouro. Eu tenho um Megane Sedan 2009 1.6 completo. O carro é completíssimo. Para 28 mil e 900. Bacana. Mais uma vez o telefone da Prisma Veículos. Fala aqui com o Aldo, ó. Trinta nove quatro meia meia nove quatro. E aí? Vai trocar de carro sem passar aqui? Demorou? E aí? Procurando um Corsa Joy com ar e direção na cor da moda? Quatro por quatro é a solução. Não é, João? É isso aí, pessoal. Mais um sábado de super ofertas. E tenho hoje um carro espetacular. É um Corsa 2009 com ar-condicionado e direção hidráulica. Totalmente revisado. Preço especial neste final de semana. 21 mil e 900 reais. É um Joy Flex 1.0 ar-condicionado e direção hidráulica. 21 e 900. Bacana. E que tal um Ford Ka-Class? Ford Ka-Class 2010 completíssimo por apenas 22 e 900. Ó. 2010, class completo de uma única dona. 22 e 900. Agora, para você que é exigente, meu amigo, quer um Toyota Corolla, aqui está o seu na 4x4. Exatamente, Lufa. Esse é um GLI.8 automático, completíssimo, de um único dono, 45 mil quilômetros, por apenas 54 mil e 900 reais. 2011, completo, único dono, 45 mil quilômetros, 54 e 900. É muito bom, hein? Outra opção de carro japonês está aqui, ó, Nissan Tida. Esse é um Tida 13 com 10 mil quilômetros. É a versão S, completa, câmbio mecânico, 10 mil quilômetros, garantia total Nissan. Preço especial 4x4 neste final de semana. É bom, hein? Ah, mas eu queria outra opção de esportivo. Está aqui, ó, 307 para você. Exatamente. Esse é um 307 2010 1.6. Câmbio mecânico, airbag duplo e freio ABS. Preço especial neste final de semana, aqui na 4x4, 32475229, 4x4veículos.com.br. Para você que está no interior, no litoral, aqui em Florianópolis, pagamos muito bem no seu usado. O melhor preço, garantia total, laudo de aprovação, tudo bem certinho para você que procura qualidade e garantia. Sábado até as 8 da noite, domingo das 2 às 8, pode vir. Você não irá perder viagem. Ligue agora, aprovamos seu cadastro por telefone. Bacana, hein? Estou procurando qualidade e garantia. Eu vou na 4x4, eu vou no Mundo Car, que eu vou encontrar meu carro. Vem aqui, fala com o João, demorou? Vem para cá. O amigo está procurando um carro luxuoso, que ofereça muito conforto e ainda teto solar. Aqui está o seu, Azera 2011, na Felipe Automóveis. Wagner, belo carro, não? Bom, Dilufo, olha só esse carro, um Azera 2011, top de linha. 8 airbags, ar digital do ozônio, você consegue separar a temperatura para cada lado do carro. 4 pneus, zero. É um carro de excelente estado de conservação. Eu faço esse carro hoje, 59,900. 59,900, o seu Azera aqui na Felipe Automóveis. Farol de xenô, com lavador de farol, é o top de linha esse. É o mais completíssimo. Exatamente. Para pessoas exigentes, é ou não é? Agora vamos de? Space Fox, Space Fox 2007. Boa. Completo também, porta-mala grande, para quem precisa de espaço. Eu faço esse carro, 26,900, preço bom para esse sabadão. 26,900? Que maravilha, hein? E tem também, Dilufo, aqui, olha só, olha esse Clio Sedan 2009, 1.6, completo. Carro com preço bom, tabela FIP dele, 22,900. 22,900, o seu Clio Sedan aqui na Felipe Automóveis. Um carro muito procurado para a família também, né? O maior porta-mala da categoria. Olha, que bacana, hein? Ao lado temos um Fiat Idea. Isso, ideia atrativa, 2011, completa, faço essa ideia hoje, 35,900. Bacana, mais um carro luxuoso que oferece muito conforto aqui, olha, está aqui o seu Fluence, olha. Fluence 2011, de único dono, quatro pneus acabados, recém-trocados. Boa. A câmbio mecânico esse carro, faço 48,900. Mais uma opção de Volkswagen nós temos aqui? É um carro um pouco mais barato, carro pequeno. Eu tenho um Fox 2005, completo também, ar, direção, vidro e trava. Eu faço esse Fox 21,900. Palio, tem aqui na Felipe? Tem um Palio abaixo da tabela da FIP, tá? Ó. Esse Palio é um ELX 2010, com direção hidráulica, vidro e trava. Motor 1.4, eu faço ele 24,900. Telefone da Felipe Automóveis? 3034-9292. Aqui no Mundo Caramay Shopping, no seu Mundo Caramay Show. Demorou? Vem pra cá. Sim, meus amigos, neste clima de Copa do Mundo, onde nós estamos? Mastercar Multimarcas. E onde você estava? Lufa, eu estava viajando pelo mundo, fui conhecer os três polos da Terra. Três? Três polos. Não é dois, não? Não, são três. É polo norte, polo sul e polo lopes. Bom, com essa piada extremamente engraçada, nós começamos com ofertas. Tem um musiquinho aqui me enchendo. Lufa, eu quero dar um recado para o amigo de casa. Você que está no norte do estado, no oeste, vem para cá, olha o nosso estoque, www.mastercar.sc.de Santa Catarina. Você vai vir aqui, vai comprar o carro com a gente. Ainda vai ganhar transferência cortesia e um churrasco para você e para a sua família por nossa conta. Churrascão por conta da casa? Comprou o carro e sai comendo bem ainda, hein? É bom, hein? Começamos com o que, Maurício? Lufa, hoje é dia de sedã. Vamos lá. Com esse Línea Absolute 1.8, o carro é um 2012 completo. O que você imaginar, o carro tem todos os controles no volante, banco de couro, câmbio dual lógico, enfim. Lufa, o carro é sensacional. Branco, a cor do momento, o carro mais desejado para todo mundo. Bacana. Vamos passar a bola? Vamos embora. A bola agora vai passar para o Betinho Camarãozinho. Beto Camarão. Depois a gente explica por que desse apelido. Camarãozinho, o que nós temos hoje? Bom dia, pessoal de casa. Bom dia, Lufa. Temos um Classic LS 2011 completo para R$ 24,900. R$ 24,900. Boa, boa. Já ficou Camarãozinho. Santana agora? Santana? Santana? Passa a bola para o Santana. Aê, Santaninha. O que nós temos aqui? Voz macia do mundo. Cara. Ô, Lufa, boa tarde a todos aí. Bom dia, aliás, a todos. Bom dia, bom dia. É um Prisma Maxi 1.4 completo. Sim. O carro da família. Ó, tá certinho. É um carro que é para carregar todos aí, bem tranquilo. Boa. E uma promoção para o final de semana, R$ 26,900. R$ 26,900. E a bola vai para quem? Para este aqui, ó. Este aqui. Tem recado hoje? Não tem recado. Maravilha. Vamos de quê? Lufa, um Vector Expression 2011. Carro filé. Tá na caixa R$ 37,900 aqui no Master Car. R$ 37,900. A bola vai para quem? Vai para? O nosso amigo, o Ceará. E aí? Bom dia, Lufa. Eu hoje vou apresentar o Civic 2007. Carro bonito, top. Hoje, só R$ 36,900. R$ 36,900. A bola vai para? Michelle. Michelle, sim. E aí, Mi? Bom dia, tudo bem? Vamos lá. Quero mandar um beijo para os meus clientes, Maicon e Simone, do Bela Vista da Palhaça, que não perdem um sábado o programa. E agora eu vou mostrar para vocês uma ideia linda 2012, motor 1.6, mais do que completa, com airbag, apenas R$ 41,900. R$ 41,900. Hoje, sábado? Hoje, sábado. Na Master Car. Na Master Car. Senti falta do coelhinho passando aqui por trás. Recado, recado. Recado do Maurição, agora a Maurição. Lufa, o recado é que o coelhinho não está, mas a cenourinha é sempre sua, que você quiser. Vem aqui, que ela está à disposição. Lufa, telefone 4830 34 94 94. Repetindo, 4830 34 94 94 e o site www.mastercar.sc de Santa Catarina. O Beto quer te dar um abraço. Vem cá, vem cá, Lufinha. Muito bem, agora vamos falar de um assunto sério, que é o selo garantia de procedência que só os lojistas do Mundo Car oferecem para você. A meu lado, o Felipe, proprietário da Procalto, que vai trazer mais detalhes. Bom dia, Felipe. Bom dia, Lufa. O selo de garantia de procedência é aplicado em todos os veículos que adentram o piso automotivo aqui no Mundo Carma Shopping. O que é importante explicar para o pessoal de casa? Nesse serviço a gente faz a análise estrutural do veículo, a gente olha todos os pontos de identificação, se o veículo possui algum tipo de avaria, qual o grau da avaria e dependendo do tipo de reparo, esse veículo não pode ser vendido dentro do shopping. Então os veículos têm um controle, têm um padrão de qualidade. Além da análise estrutural, a gente verifica as informações como chassi, motor e atleta de gravação. No chassi, em mais detalhes, a gente verifica se existe algum tipo de gravação sobreposição, se não tem nenhum tipo de alteração, é feita uma análise que contempla todos os padrões habituais do fabricante, como morfologia, profundidade de gravação. Se tiver alguma divergência, é informado a loja, a loja solicita algum tipo de correção junto ao fabricante, alguma carta laudo, algo do gênero, para então poder comercializar o veículo aqui dentro do Mundo Car. Da mesma forma, essa análise é feita na numeração do motor. Se não possui nenhum tipo de abrasivo ou lixamento na superfície, se a morfologia respeita os padrões habituais do fabricante. Caso tenha alguma troca de motor, alguma substituição, algo do gênero, da mesma forma, a gente vai identificar esse detalhe, vai repassar para a loja, a loja vai providenciar a correção e tendo corrigido, adentro o piso automotivo. Isso tudo é feito aqui na Procalto, né Felipe? Fala um pouco da Procalto para nós. A Procalto é uma empresa especializada em vistoria e perícia automotiva. Hoje credenciada pelo Denatran, trabalha também em parceria com o Detran nas vistorias de transferência. Então, para o pessoal de casa, é importante dizer que a gente pode vender o serviço de vistoria cautelar, que é um serviço particular, específico para a identificação do veículo, como ele pode também optar por uma empresa privada para fazer a vistoria de transferência, assim como ele faz hoje no órgão de trânsito. Nós temos duas unidades, uma localizada em Palhoça e São José, telefones de contato, unidades de São José, 48 3035 6624 e o telefone de unidade de Palhoça, 48 3033 6666. Mais informações, a gente pode se informar através do nosso site também, www.procalto.com.br. Maravilha, selo garantia de procedência é um assunto sério e só os lojistas do Mundo Car oferecem para você. E o Mundo Car Mais Show, continua! E aí, procurando um Sandero Stepway 2011, vem para Madre Car Multimarcas e fala com o Henricão. Bom dia, querido! Bom dia, Lufa! Bom dia, pessoal de casa! Vamos começar com esse Sandero Stepway 2011, carro para quem gosta de aventura. Carro muito novo, único dono, baixa quilometragem. Vou fazer esse final de semana esse carro aí, 33,900. 33,900, seu Sandero, 2011, na Madre Car Multimarcas. E não para, agora vamos de Uno. Uno, carrinho completo 2011, 11 não, desculpa, perdão, 2013, carro super novo. Ó, bacana, hein? Completão, carro com 22 mil quilômetros rodado, único dono também. Bacana, ao lado temos Chevrolet. Para você que quer conforto, carro para a família viajar nas férias, que tal? É, uma boa pedida, Lufa. Carro automático, banco de couro, esse daí é o Elite. Carro top de linha, vamos fazer preço nesse carro para esse final de semana. 29,900 à vista. 29,900 para começar aquele choro, é ou não é? Agora vamos com mais uma opção, agora um carrinho mais leve, popular para quem está começando. Temos esse Celta 2007 com ar-condicionado e vidro elétrico. Esse carro, único dono, é da irmã do patrão esse carro. Esse carro aí está na promoção, vamos fazer preço nele para vender esse final de semana. Gostou, né? Então liga 3343-3333, Madrecar Multimarcas. E o site? Madrecar.com.br. Lembrando que a Madrecar tem um compromisso com os seus clientes de ser o site com o carro mais barato do mercado, é só conferir. Ai, 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 agora gostei, hein? Para você que é exigente também, dá uma olhada nesta CR-V Honda, olha só que carro ali, de aquele close. Henricão, bonito carro, hein? Esse carro é lindo, maravilhoso, tanto é que o patrão comprou para ele, né? Esse aí é o carro do Betão. Esse carro aí, super top, banco de couro, calçado de pneu, baixa quilometragem, carro com consumo baixo para o seu porte, um excelente veículo para a família, para viajar, para tudo. Ah, e que tal aqui, ó, dá uma olhadinha ali, olha só, que tal esta Captiva 2010? Pois é, Lufo, essa Captiva é ex-jogador, é carro de jogador futebol. Interior caramelo, banco aveludado, carro super top de linha, espaço interno, uma maravilha, Lufo. Boa. Também nós temos aqui, ó, para finalizar, nós temos carro de outro tipo de padrão também, para quem gosta de carro um pouco mais popular, com bagageiro, temos Senna 2012, quilometragem, 37 mil quilômetros rodados, tem Peugeot SW, tem Sandero, tem Loga. Tudo que você precisa, tem aqui na Madre K, com o melhor preço do site, lembrando, madreka.com.br, fala com o Henrique. Está esperando o quê? Vem para cá. Muito bem, agora estamos na RB Multimarcas, e ao meu lado ele, que entende de carro, entende de ofertas, tudo isso para você. Bom dia, Pachequinho. Bom dia, Lufo, tudo bem? Tudo jóia. Neste final de semana, nós vamos ter uma grande oferta aqui no Mundo K, na RB Multimarcas. E a gente começa muito bem, né? Exatamente, para você que gosta de um carro minivan, toda completinha, uma ideia, duológico, 2010, revisada e garantia, a RB também tem esse veículo para este final de semana, Lufo. Está aí, ó, quer um Honda Civic? Que tal esse aqui, ó? Exatamente, você que gosta de um carro luxuoso, sedã, nós temos um Honda Civic LXS automático, com banco de couro, completo, baixa quilometragem, esperando por você neste final de semana. Aqui, na RB Multimarcas, vem aqui, fala com o Pachequinho, liga agora, né, Pacheco? Já vai ligando agora para garantir esse Honda Civic. Exatamente, você que quer nos ligar agora, ligue, 4830349232, ou pode acessar pelo site www.rb.multimarcas. E as ofertas continuam, Lufa. Bacana. Nós temos aqui um Cruze LT 2012, baixa quilometragem. Aí sim, hein? Com uma grande oferta. Você ligando para cá e dizendo que assistiu o seu programa no ar, vai ganhar um brinde surpresa neste final de semana. Ai, 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 ele está entisicado. Agora, para você que é exigente, quer um carro para família, com conforto, tecnologia, está aqui, ó, CR-V. Gente, você que quer uma CR-V da Honda, entrando na linha SUV, é um pouco exigente, carro completo, teto solar, um conforto, uma marca também que dispensa comentários. A RB tem esse veículo esperando por você neste final de semana, Lufa. Agora, vamos de, vamos de Renault. Exatamente, você que está querendo agora um carro mais econômico, popular, quatro portas, todo completinho, revisado, por apenas, vou dizer, Lufa, por apenas 22.900, você leva esse carro completinho para colocar na sua garagem. Tá bom, tá barato, tá aqui na RB Multimarcas e agora vamos de Peugeot, olha só. Exatamente, você que quer um Peugeot 1.4, saindo da motorização 1.0, dentro de uma linha econômica, a RB também tem esse veículo. E você também, que quer comprar agora um Kia, um Kia Soul, um carro que é considerado um conforto dentro da sua categoria. Design. Exatamente, um design moderno, arrojado, a RB tem esse veículo para você. RB Multimarcas no mundo caro mais shopping, no seu mundo caro mais show. E aí, demorou? Vem para cá. Procurando a caminhonete mais vendida do mundo? Vem aqui na HM Veículos e fala com ele, Super Caju. Bom dia, querido. Bom dia, Lufa, bom dia telespectadores. Vamos falar então da Toyota SW4. Aí sim. A mais completa da categoria, com interior caramelo, todas as revisões feitas dentro da concessionária, inclusive a última com 108 mil quilômetros, o carro está com 111 mil quilômetros, por apenas 89.900 reais. Maravilha, hein, Caju? Você que também gosta de uma caminhonete com bastante potência, vamos falar então dessa Jorne RT 3.6 V6. A mais completa também da categoria, inclusive com airbag ABS, couro, teto e roda 20. Boa. Carro de 101 mil e 500 reais de FIPE, eu vou torrar ela esse final de semana por apenas 98.900 reais. Bacana, ele está bonzinho, quero fazer negócio com você. Agora vamos com o carro para a família também, outra opção aqui, ó. Esse é um Aircross exclusivo e automático, também o mais completo da categoria, inclusive com airbag ABS, bancos em couro, originais de fábrica. Lindo o carro. Carro com apenas 25 mil quilômetros, também vou fazer um preço muito bom nesse carro hoje, vou fazer ele por apenas 57.900 reais. Maravilha, esse é um 2013, né, Caju? 2013, exclusivo e automático. Bacana, mais uma super opção aqui, ó, ideia. Ideia Adventure 1.8, também a top de linha, muito nova, muito nova, vermelha, tirado zero aqui, por apenas 49.900 reais. É bom demais, hein? É, na HM tem essas mercadorias diferenciadas. Cozalina, meu querido, vamos de Agile. Agile 2013 LTZ 1.4 completo com airbag ABS. Com apenas 15 mil quilômetros, meus amigos, 15 mil quilômetros. É o verdadeiro seminovo, é ou não é? Esse é estado de zero, por apenas 38.900 reais. Brincadeira? Olha só, Focus na cor da moda 2013, com teto só na HM. E branco, Focus Titânio, top de linha. Também vou fazer um preço muito especial nesse carro. Esse carro tem tudo que você possa imaginar, por apenas 58.900 reais. Site e telefone da HM Veículos? É 3024-4848-HMveículos.com.br. Vou fazer mais uma proposta pra você que tá em casa hoje. Se você tem um veículo seminovo, acima de 2010, baixa quilometragem, quer fazer dinheiro, vem na HM que eu pago à vista. Viu só? Vamos fechar com chave de ouro aqui, Ari. Vamos mostrar esse carro aqui, ó. Honda Fit, ó. Você também que gosta de um Honda Fit com a baixa quilometragem de 12.000 km, é 2014 EX 1.5 top de linha. É mole? Não, esse é de primeira mesmo. Filé mignon. Filé mignon. Com por apenas 59.900 reais. Aqui na HM Veículos, no seu mundo caramai shop, no seu mundo caramai show, demorou, vem pra cá. Muito bem, agora estamos na Big Car Automóveis e ao meu lado ele, esta figuraça aqui do mundo car, Edson. O que temos hoje de filé mignon? Lufa, meu amigo, hoje se você vir na Big Car, com certeza você terá bons negócios. Ó, que bonitinho. Nós começamos com um Corsa, é isso? Exatamente, um Corsa Hatch Max 1.4, completo, flex, carro de ótima procedência, completíssimo de tudo. Para você que procura um carro econômico, é aqui na Big Car. Viu só? Que maravilha. Agora vamos de C3, o carro das mulheres. Exatamente, todas as mulheres gostam muito do C3. Por quê? É um carro versátil, motor 1.4, economia, completíssimo de tudo, ar, direção, vidros elétricos. Para você que quer uma bela oferta, venha hoje na Big Car, com certeza temos um ótimo preço para você. Maravilha, agora vamos de Pejoa. Exatamente, para você que procura um carro versátil também. Motor 1.4, completo, com ar, com direção, vidros elétricos. Ótima procedência, 24 mil quilômetros, único dono, na cor branca. É o carro do momento, Lufo. Para você que procura um carro especial, venha até a Big Car, temos um preço especial para esse carro hoje. Se você vir comprar, leva ele transferido no seu nome. Ele está bonzinho. Agora carro para a família, Edson. Exatamente, para você que procura uma Space Cross, um carro versátil, com motor 1.6, super econômico. Um carro show de bola para você que procura um carro familiar. Preta, lindíssima, somente 14.700 quilômetros, único dono, motor 1.6. É tudo de bom. É família? É aqui, é na Big Car. Que bonitinho. Agora mais uma opção de wagon. Olha só. Aqui já é um câmbio automático, é isso? Exatamente, para você que procura um Hyundai i30, o carro do momento. Aí sim, hein? Exatamente, 2.0, motor econômico, teto solar, carro de ótima procedência. Enfim, para você que procura um carro esportivo, venha até a Big Car, temos uma ótima oferta para esse carro hoje também, Lufa. Fone da Big Car Automóveis, para quem está em casa. 30, 35, 30, 40, para você que quer bons negócios, Big Car, é hoje, é aqui, é agora. É no Mundo Car Mais Shopping, é com o Edson, vem para cá. E aí, procurando um Palio 2007 na cor prata, uma C do Veículos, no Mundo Car Mais Show, para você. Bom dia, Nil Sandro. Bom dia, Lufa, bom dia o pessoal de casa. Vamos começar com as ofertas desse sabadão? Boa. Estamos aí, Palio 2007, 1.0, carro super inteiro. Eu vou fazer preço especial, só R$ 16.900. R$ 16.900? É muito barato, vem para cá e confira. Bacana, agora vamos de L200 Triton. Olha que máquina. Isso, é um L200 Triton 2012, completaça, com câmbio automático, calçada de pneu, super nova, super nova esse caminhonete. Eu vou fazer hoje R$ 99.900. É, e não para não, olha só. Temos agora um Peugeot Setan. Isso, é um 307, 1.6, completíssimo, carro super inteiro. Eu vou fazer só R$ 24.900. É muito barato, Lufa. Bacana, hein? Que tal um Siena 2010, hein? Na Macedo tem. É isso aí, um Siena 2010 Celebration, completinho, só R$ 24.900. Carro muito filé. Space Fox 2008. Que tal esta aqui, ó, na cor prata, esperando por você. Na Macedo Veículos, meu querido. Isso, esse é um carro para a família, é uma Comfortline completíssima, com pneus novos, roda de liga. Carro super inteiro, só R$ 28.900. R$ 28.900 para embarcar muito bem, com segurança e conforto, a sua família. Tem carro esportivo na Macedo também. Nós temos um C4 hatch 2010, 2.0, com banco de couro, carro muito inteiro. Vale a pena vir conferir, só R$ 34.900. Ah, mas eu queria um Astra de Vantage 2009 e quatro portas. Aqui na Macedo Veículos tem um 2009, só R$ 27.900. Muito bonito o carro, muito bonito mesmo. Bacana, vamos com outra opção de Palio? Nós temos um Palio 1.8 R, completasso, muito bonito, carro esportivo. Carro, Lufa, tem que vir aqui conferir, o carro é muito bonito. Difícil de encontrar, né? Muito difícil de encontrar, só R$ 23.900. É bom demais. Fiesta 2011? Fiesta 2011, Class 1.6, completinho. O carro só R$ 27.900. É muito bonito, vale a pena conferir. E mais uma opção de Palio agora para fechar com chave de ouro. Olha só esse Palio aqui. Isso, é um Palio 2010, 1.0, com direção hidráulica, vidro elétrico, trave elétrica, na cor vermelha, a cor da moda, o pessoal procura muito. Eu vou fazer só R$ 21.900. O site telefone da Macedo? Macedoveículos.net e o telefone é 3034-9444. No seu Mundo Car Mais Shopping, no Mundo Car Mais Show, demorou, vem para a Macedo Veículos. Se você perdeu algum detalhe, acesse agora mesmo, mundocarmaishopping.com.br. O Mundo Car Mais Show fica por aqui, mas eu espero você sábado que vem. Forte abraço, valeu, até lá! Forte abraço, valeu, até lá!